Nós estamos aqui com o Francisco, aqui representando a esperança. Quero que você diz aqui dessa obra que está sendo feita aqui, Francisco. Está muito bem, está muito bom. Melhor do que isso não pode ser. Eu sou o presidente aqui do São Vicente, sou o Francisco Viana da Silva. Estou exercendo esse cargo até enquanto der certo. Eu tenho para dizer que foi a primeira que apareceu para fazer as coisas aqui na esperança. Porque os outros só tinham prometimento. Vinha hoje, vinha amanhã e nunca vinha. E a praça, como é que está ficando? Ótima. Ficando ótimo, hein? Está sim. E nota que você dá? Que nota que dá para... Se eu pudesse, eu daria nota 100. Nota 100, né? É. Pois está certo. Pois é, pessoal. Aqui nós estamos falando aqui com o Francisco, aqui na esperança, viu? Vou mostrar para vocês aqui como é que está. Aqui, ó. Muito primeiro aqui, viu? Show de bola. Pois é, pessoal. Nós estamos aqui no distrito de esperança. Olha como é que está ficando a pracinha aqui, ó. Pessoal, todo mundo trabalhando. Faz luzinha de pedestre aqui, está vendo? Olha, ó. Cheio de refletorzinhos. Tem mais ali, ó. Mais luzinha para colocar. Está ficando show de bola aqui no distrito de esperança, viu? Olha a igrejinha ali, ó. Pessoal trabalhando ali. Outro rapaz trabalhando aqui. Está vendo? Olha aí, ó. Como está ficando. E o calçamento? Temos calçamento também aqui, pessoal. Foi feito agora, recente, ó. Só para vocês verem como é que está ficando. Está ficando primeiro aqui. Olha, aqui é a rua principal, a chegada, está vendo? Aqui. Chega aqui, começa lá no final, pessoal, viu? Vem aqui. Olha o motoqueiro passando de moda aqui, no calçamento aqui, ó. Pessoal trabalhando ali. E aí, como é que você está achando aí? Como é que está ficando aí o trabalho aí? Ah, está bom demais, está beleza. Está bom, né? Está bom demais. E aí, que nota você dá para o efeito aí? Ah, se precisar de 100, dá 100 mesmo. Dá 100, né? Está bom demais, graças a Deus. E aí? Realizado o sonho. E a empresa? A empresa, o serviço ficou... Ah, parabéns também. Foi bom demais. De primeira. A empresa, eu vi aqui o calçamento e o meio-fim. E aqui o serviço da igreja está ficando muito bom, né? Está ficando bom. De primeira mesmo. Tudo bom demais. Graças a Deus, ficou bom. Aqui é do lado da igreja, passando. A estrada aqui vai lá por cérebro, viu? Ó, todo o meio-fim, todo pintadinho, todo feitinho, ó. Todo primeiro, ó. Aqui é a lateral da igreja, como é que está ficando, ó. Está ficando tudo primeiro aqui, ó. Viu? Pois é, pessoal. Aqui, ó. O bom ficou aqui, viu? Aqui é a igreja da esperança. Aqui, ó. Passa aqui, ó. O calçamento, todo primeiro. E vai direto. Até no final. Depois do cérebro ali, viu? E aí Obrigado.